Em entrevista realizada nesta quarta-feira, o promotor de controle externo, Cláudio Guimarães, afirmou que as festas que estão programadas para serem realizadas na virada do ano, na Grande São Luís, têm que atender a determinação com um limite máximo de 150 pessoas. Para ele, as empresas que estão promovendo os eventos desafiam as autoridades do Estado ao tentar vender mais ingressos que a capacidade permitida. É inadmissível que o governador do Estado determine alguma coisa, o procurador-geral venha e ratifique, dê o seu apoio e lhe dar uma recomendação para que os órgãos afetos ao controle dessa situação estejam atentos e fiscalizem. E essas pessoas ainda assim estão insistindo em ir para o embate com as maiores autoridades constituídas do Estado. Nesta terça-feira, em uma operação, estruturas instaladas em um hotel foram apreendidas. Além disso, a fiscalização, que contou com o apoio do Corpo de Bombeiros, também visitou outro estabelecimento. Na inspeção, segundo o Ministério Público, os equipamentos montados serviriam para atender um número muito maior de consumidores. Eles estão montando escultura para mil, duas mil, três mil pessoas. Então, claramente, há a intenção de se obedecer ao decreto. Esta semana, três comemorações privadas já foram canceladas. O Ministério Público informou também que equipes da Polícia Militar vão estar na porta de cada uma das festas para fazer a contabilidade do público e impedir que mais pessoas entrem. Se a capacidade máxima permitida for excedida, o evento vai ser cancelado. O MP informou ainda que os produtores foram avisados com antecedência, já que a portaria é do mês de outubro. Esse não é um argumento. É um argumento que realmente é a verdade lua e crua da aposta na inoperância do sistema de fiscalização. Eu espero que esses produtores de adentro, eles racionalizem, pensem, ressuscitam para evitar graves problemas, no caso, não se estirem nesse confronto com o governo dos estados.